Olá, todos nossos queridos membros do grupo Enquetes Teológicas com FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Sou o professor Roberto Silva, diretor da faculdade e um dos ADMs do grupo. Estou passando para compartilhar com vocês um pouco da nossa fala relacionada à Enquete Teológica do sábado. Trabalhou o tema Jesus, Homem Divino e foi muito bom. Tema proposto por um dos nossos ADMs, gerou várias interações polêmicas e discussões, mas sempre mantendo o chamado nível acadêmico. A Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas é interdenominacional, é ecumênica, trabalha teologia na mesma ótica das ciências da religião, ou seja, não numa perspectiva de construir uma dogmática de Deus, mas falar sobre Deus no contexto sociológico, ou seja, Deus a partir da chave de leitura hermenêutica dos povos antigos, mesopotâmicos, arcádicos, cananeus, Israel e etc. Nessa proposta, nosso trabalho, ele reconstrói a partir das crenças e da fenomenologia e da sociologia, o aspecto tanto do homem religioso como das crenças religiosas. Então, isso faz da FTLB uma faculdade que forma teólogos e faz com que esses teólogos trabalhem de forma distinta e plural, independente do seu meio, quer seja um meio mais acadêmico, quer seja um meio eclesiológico. Ele pode utilizar esse conhecimento para contribuir no saber do outro ou na vida do outro. Eu acredito que as disciplinas da humanas fazem muito isso. Constrói conhecimento na vida do educando para que o educando possa compartilhar este conhecimento e contribuir com o outro, quer seja em uma ótica eclesiológica, ministerial, porque estamos falando de teologia, ou quer seja numa investigação hermenêutica, porque estamos falando de interpretação de literatura. E nesse tema, eu quero, através desse vídeo, externar um pouco a minha linha defendida no grupo e também fazer o convite para vocês que não conhecem ainda o curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico e grego da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Conheçam, modalidade EAD está muito bom. Todos os alunos do EAD têm acesso ao ambiente virtual com aulas gravadas, material em PDF, exercícios, todos organizados por tópicos e esses tópicos, eles são pensados em uma proposta pedagógica que possa evoluir. O aluno discente, que possa auxiliá-lo. Digamos, quando é hebraico, ele vai ter uma aula por semana, cada aula, uma parte da gramática mais texto, contribuindo no saber gramatical, assim como na habilidade de interpretar e traduzir. Então, nós temos um método pedagógico muito especial para auxiliar os nossos educandos no seu saber e na sua construção de conhecimento. Dito isso, vamos lá. Antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe se você gostar e o telefone para saber mais dos nossos cursos. É o 119-7098-4232. Quer saber mais dos nossos cursos? Quer participar do seminário temático mensal? Todo fim de mês, inclusive esse mês será no dia 27 de fevereiro, trabalhando literatura salmúdica Azafita, a partir da construção da teologia do Antigo Testamento e como nós temos muitas coisas para falar dessa redação, desse personagem e da teologia da catástrofe e das orações precatórias por trás do Salmo 79, da literatura salmúdica Azafita. Valor R$ 25,00, muito barato, mamão com açúcar e dá direito ao certificado a participação, um material e o link da gravação da aula para que o mesmo possa assistir quantas vezes quiser. Ok? Bem, vamos agora projetar aqui a tela, porque eu quero mostrar para vocês um pouco de um dos temas que nós fizemos, o seminário temático mensal, que foi trabalhado a construção do Messias Semidivino. Então eu dei esse tema, foi um seminário de duas horas e aqueles que quiserem comprar os seminários que já passaram, o valor é o mesmo, é R$ 25,00, vocês têm direito à gravação, ao material, para que vocês possam estudar. Então eu vou reproduzir partes do slide desse seminário, porque corrobora com o tema Jesus, homem divino. Ok? Então vamos lá. Aqui. A parte tecnológica, sempre um pouco complicada, né? Para alguns, não para todos. Pronto. Bem, esse foi o tema do seminário, melhor dizendo, do Enquetes Teológicas desse sábado. Então, Jesus, homem divino. Foi muito interessante, e você que quer participar do seminário temático, ou melhor, do Enquetes Teológicas com FTLB, pode nos mandar um zap, se tiver vaga, será um prazer inseri-lo. Por exemplo, nós temos dois grupos, que é o grupo de WhatsApp e o grupo do Telegram. Visto que quase todos os sábados só funciona o grupo do WhatsApp, porque fica ali entre 240, 250 integrantes, e é possível manter tudo isso no grupo do WhatsApp, para afunilar todos em uma única interação. Quer participar? Telefone ao mesmo, 11 970 98 42 32. Participar do grupo de Enquetes Teológicas é totalmente gratuito. É um grupo que fica fechado de segunda a sexta, porém é aberto de sábado e domingo. E de sábado, das nove da manhã às quatro da tarde, tem a interação teológica com o tema. Das quatro da tarde às zero horas da segunda, fica tema livre. De segunda a sexta é fechado, porque temos alunos do curso Bacharel em Teologia, que fazem parte do Enquetes Teológicas, e eles estão no decorrer da semana, trabalhando, fazendo o seu TCC, fazendo os trabalhos relacionados às disciplinas de cada curso, e os demais membros do Enquetes Teológicas, dia de semana, eles estão trabalhando, estão nas suas atividades docentes, para quem é professor. Então, seria inviável estar com um grupo de debate aberto, dia de segunda a sexta, visto que é uma data que as pessoas estão trabalhando, estudando, construindo literatura, TCC e etc. Agora, de sábado e domingo, temos teólogos do Brasil inteiro, que estão ali interagindo, compartilhando conhecimento e construindo também coinonia. Dito isso, vamos lá, Jesus, Homem Divino. Estou partindo propriamente do tema que eu dei, o seminário temático, então tirei alguns slides para que possamos discutir um pouco o tema do Enquetes Teológicas. Novas perspectivas hermenêuticas sobre a construção do Messias semidivino no cristianismo de origem. Ok? Professor Roberto Silva, doutor em Ciências da Religião. Vamos lá. Fé no Messias. Segundo Silva, a expressão Messias tem sua origem no hebraico Mashiach, que significa ungido. O termo Messias, no Antigo Testamento, indica um ritual de unção, atestado para reis, sumo-sacerdotes e profetas. O mesmo afirma que Davi foi o primeiro rei a ser ungido, na perspectiva de uma aliança eterna. Segundo Samuel 23, do 1 ao 5, declarado como filho de Deus. Quando falamos de Jesus e concepção divina na figura do Jesus histórico, é necessário fazer todo um retroceder, é necessário retroceder a história veterotestamentária para compreender as concepções por trás do título messiânico. Ou seja, Mashiach, em hebraico, Mashiach, que quer dizer ungido, Messias. Nada mais do que a esperança de alguns israelitas do período veterotestamentário em um homem que seria escolhido por Javé, ungido por Javé, da casa davídica, que libertaria Israel da mão dos políticos, do próprio Israel, que governavam para o bolso e não para o povo, que governavam sem justiça e equidade. Então, os profetas, no meio da assolação política, que levava também a uma certa calamidade social, eles mencionam a fé em Javé, que enviaria ou levantaria da casa davídica um determinado salvador, um Messias salvador político. É importante ressaltar que nessa época de redação deuteronomista, a partir dos textos de Samuel de Reis, e posteriormente no profetismo, não há concepção messiânica divina, ou seja, o Messias não é Deus. Segundo a fé israelita, só existe um Deus. O Messias seria um humano libertador da casa davídica. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, lá no Novo Testamento, ele receberá o título de Ró Cristós. Diferente do que o Almeida faz, das traduções do Almeida, que parece que Cristo é o sobrenome de Jesus. Mas nós sabemos que não. O nome de Jesus também não era Jesus, porque o J não existe nem no grego, nem no hebraico, mas no canal tem alguma coisa já referente a isso, vale a pena vocês consultarem. Então, Iessus, descrito em grego, ele recebe o título de Ró Cristós. Cristós é a palavra grega que deriva do hebraico Mashiach. Logo, os primeiros textos que se referiam-se, que se direcionavam a Jesus, se direcionavam a ele como o Cristo, como o Messias. Logo, a comunidade por trás daquela literatura vem de uma compreensão judaica pelo qual direciona o título de Messias a Jesus. Em uma época neotestamentária muito difícil, visto que no Novo Testamento estava muito pluralizado o conceito messiânico. Porque desde o Antigo Testamento o conceito messiânico já era plural. Não existia um messianismo. Existia messianismos. É muito semelhante no cristianismo hoje. Algumas pessoas que não são da área das ciências da religião ou da teologia, elas chamam as pessoas de crentes ou de cristão, colocam tudo no mesmo recipiente e acham que é tudo a mesma coisa. Mas é diferente. O cristão católico pensa de um jeito, o reformado pensa de outro. Aí tem que ver qual é a linha reformada, se é calvinista, presbiteriano, se é um metodista com influências de um arminianismo, de um arminianismo metodista com influências soteriológicas arminianas. Então, o próprio protestantismo é muito plural nas suas concepções. Aí vem o pensamento pentecostal, que é diferente do protestantismo. E vem o cristianismo neopentecostal, que é diferente de todos os outros, que têm uma proposta muito mais mercadológica. Então, não é a mesma coisa. São cristianismos e uma concepção cristológica plural. Isso é hoje e foi muito no chamado cristianismo primitivo a partir dos quatro primeiros séculos. Então, para entender isso, tem que voltar um pouco ao passado, compreender que o Messias, ele era uma concepção salvífica a partir de um contexto político e social degradante. O Messias salvaria Israel de uma política degradante. Continuando. Desenvolveu-se assim em Israel a concepção de que a monarquia era uma concepção divina, não somente para a pessoa de Davi, mas era extensiva sua dinastia. Os profetas denunciaram o desagrado de Javé para com a monarquia. Eles alimentaram a esperança na intervenção de Javé na história de seu povo, aludindo que Javé enviariam o Messias para restaurar a monarquia e governar o seu povo com direito e justiça. Deste modo, a partir da figura do rei, especificamente do rei Davi, é projetado a figura do Messias. Ou seja, a redação deuteronomista já trabalhava uma concepção messiânica davidista e é importante ressaltar que esse Davi salvaria primeiro Israel de uma monarquia que já estava falida, mas não era ainda a monarquia dos conquistadores, era a monarquia dos próprios israelitas. Ou seja, o Messias nortista ele salvaria o reino do norte de uma monarquia caída que governava para o bolso e não para o povo e que não efetuava justiça e equidade. A mesma coisa com o reino do sul posteriormente. Nós teremos aí um Messias sulista muito mais interiorano, depois vai se trabalhar uma perspectiva de um Messias sulista mais palaciano, ou seja, e a ideia é essa, é salvar destes monarcas do sul que, segundo a redação profética, levam o povo à idolatria. Quando é nortista, não se separou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Toda aquela construção sincrética com influências da fé cananita que influenciou a fé de Israel tanto nortista como sulista. Então, mediante tudo isso, o Mashiach, a partir da literatura deuteronomista e a partir dos profetas, ele vem salvar, logo numa esperança salvífica, salvar Israel desta monarquia opressora. Lembrou um pouco o cenário brasileiro político? Pode ser que sim. E sempre tem aquela, né? Espera-se um Messias salvador. Mas voltando aqui para Israel, é muito interessante. Então, Schmidt chama a atenção, Schmidt chama a atenção quando mencionou que em Isaías 11, do 1 ao 5, o autor proto-isaianico descreve metaforicamente a vida de um soberano, verso 1, e fala das habilidades que o Espírito lhe concede, das tarefas do governo a partir da justiça e fidelidade. Portanto, a fé messiânica, no Antigo Testamento, se manifesta pela esperança no advento de um ungido de Javé, ancestral de Davi, que restauraria a monarquia de Israel. Logo, nós temos entre o ano 720, 740 a.C., o começo da trajetória profética do chamado Proto Isaías, o filho de Amoz, que atua na época de Uziah, Jotão, Acás e Ezequias. E esses oráculos são direcionados também, claro, aos povos vizinhos de Israel, num gênero de denúncia e ameaça, e também falando do advento do Messias, da casa de Gessé, falando das qualidades que esse Messias teria, e etc. O Proto Isaías, ele tem uma linguagem bem messiânica, e bem interessante de se fazer as análises hermenêuticas e exegéticas por trás das terminologias, assim como do cenário sociopolítico que estava ocorrendo em Israel nessa época, porque nessa época o Reino do Norte ainda não tinha sido destruído, logo, existia a evidência dos samarianos, aí o termo não seria samaritanos, o melhor termo seria samarianos para essa época, posteriormente samaritanos, e depois o Norte cairia, viria grande parte dos nortistas para o Sul, e algumas profecias seriam direcionadas ao Sul também, em época muito próxima de dominação babilônica. Logo, quando falamos de messias, a princípio, esse messias não é um salvador para salvar Israel da mão dos conquistadores. Esses messias seriam messias para salvar Israel da política opressora dos seus próprios reis compatriotas. Já viu aquela expressão daquele político corrupto que alguém diz que, pô, parece que o cara nem é brasileiro, é mais ou menos isso. Era uma fé messiânica para livrar Israel da mão dos seus políticos contemporâneos, compatriotas, que governavam sem justiça e equidade. E aí nasce a esperança salvífica no meio do caos. Professor Roberto, e a questão da salvação da alma? Não existe salvação da alma aqui. A alma em hebraico é difícil, porque seria o termo nefesh, mas o nefesh não é a mesma coisa do psique grego. Depois que vai sofrer uma construção, influências do psique grego, da ideia de alma, na compreensão grega, para a nefesh. Mas isso é uma teologia intertestamentária à neotestamentária, posterior. Então, o Messias não salva a alma. O Messias não é Deus. No proto-Isaías, na redação deuteronomista, o Messias é um salvador político. Tem bastante coisa, mas o que acontece, se vocês quiserem depois adquirir todo o estudo, aí vocês entram em contato comigo, aí vocês terão acesso toda a aula e todo o estudo. Eu tirei um pouco, mas ainda tem bastante, vai ficar muito longo se eu passar todos os slides. Aí, no estudo mesmo, tem as duas tradições messiânicas do período do Antigo Testamento, que eu aprofundo um pouco mais a respeito do Messias Efraimita, do Messias sionista, ou seja, aquela concepção messiânica que vai demonstrar as visões messiânicas, mas não um Messias divino. Aí vem a comunidade joanina, a voz dos que saíram como uma releitura messiânica. Nessa parte, eu trabalho com bastante slides e bastante conteúdo a respeito da da primeira influência na comunidade cristã tradicionalista, que era uma comunidade judaica. Eu vou ler esse slide e vou explicar um pouco para a gente fazer uma coesão com a ideia do Jesus divino. Segundo Brown, a comunidade joanina começou entre os judeus que se ajuntaram a Jesus e chamaram que e acharam que ele era o Messias que eles acreditavam. O mesmo afirmou que esses judeus podem ter sido seguidores de João Batista após algum tempo samaritanos helênicos e outros se aderiram à comunidade e a presença deles contribuiu para a admissão da alta cristologia. Legal. Jesus, rabino judeu, não é cristão porque não existe cristianismo, não é crente. Jesus é judeu, um rabino judeu. Jesus como um rabino judeu, ele passa em várias localidades da Galiléia e é seguido por vários galileus que também faziam parte da Israel do período neotestamentário. Seguem Jesus, alguns discípulos de João Batista, propriamente essênios, seguem a Jesus e Jesus ele é interpretado como Messias por este grupo. Logo, Jesus como Messias é um salvador político, por mais que no período neotestamentário as interpretações messiânicas estavam mais plurais ainda, por causa da literatura intertestamentária e apocalíptica que mostrou novas concepções messiânicas. Logo, o Novo Testamento demonstra um pluralismo nas concepções messiânicas ainda maior do que o pluralismo do período do Antigo Testamento. Mas, Jesus ele é seguido por essênios, ele é seguido por uma multidão, ele é um rabino de importância e de influência e assim ele segue no seu trabalho de ensinar as pessoas e ele é seguido por uma multidão. Até aí, tranquilo, após a morte de Jesus, as narrativas de ascensão e ressurreição, Jesus ele é muito descrito como um judeu, porque o judaísmo é uma religião que aceita milagres. Eu vou dar um exemplo. Nós temos as histórias traditivas das sagas. O Moisés é descrito no Êxodo como alguém que abriu o mar vermelho e o Moisés não era Deus. Porque no judaísmo aceitava-se milagres realizados e efetuados por uma pessoa e essa pessoa não era divina e não tinha uma centelha divina. Era um ser humano normal que segundo as narrativas do Antigo Testamento efetua milagres porque Javé está com ele. Ponto. É o caso do Sansão que o Espírito de Javé veio sobre ele e ele matou mil filisteus com uma jumenta e ele não era uma espécie de homem divino para fazer isso. Então, o judaísmo aceita milagres a partir de uma pessoa. Quando uma pessoa realiza os primeiros seguidores de Jesus são judeus e interpretam Jesus como um Messias humano. Não há características divinas nas primeiras interpretações messiânicas e cristológicas direcionadas pelos primeiros seguidores de Jesus. A coisa começa a mudar quando as comunidades cristãs começam a receber os gregos. Por que? Jamais um grego interpretará Jesus como um judeu? Vou te dar um exemplo. O livro de Atos diz que Paulo fez algumas viagens em localidades gregas como Atenas e Corinto. Imagina Paulo falando que Jesus era o Messias a um Ateniense. O Ateniense ele vai dizer o que significa ser Messias? Porque é outra cultura. Você compreende? A partir do momento que as narrativas de milagre são inseridas no Areópago e em outras localidades Jesus ele será reinterpretado à luz do imagético grego e uma pessoa que faz proezas no imagético grego não é um ser humano é um semideus. Logo Jesus foi interpretado como semideus alguém que era maior do que um ser humano e essas concepções do Jesus ser divino possivelmente tem forte influência dos gregos como Raymond de Brown sugere ou seja são os helênicos que descem nas comunidades cristãs a princípio tradicionalistas que exercem um cristianismo baixo que interpretam Jesus como um judeu um rabinho sábio e a presença desses helênicos contribuirá para que Jesus seja reinterpretado à luz dos heróis semidivinos na mitologia grega porque alguém que andou sobre o mar curou ressuscitou pessoas e também ressuscitou só pode ser um filho da divindade só pode ser divino aí é um ponto o pensamento helênico contribuindo na construção do conceito que viria a ser um dos dogmas centrais do cristianismo que é o conceito de Jesus ser ou ter sido divino humano Deus homem o Brown ele chega a dizer que quando esses pensamentos começaram a florir na comunidade cristã joanina gerou o cisma porque os judeus tradicionalistas jamais aceitariam que o messias seria divino porque eles já vinham de uma tradição que só existe um Deus e o messias seria um libertador político da casa davídica e agora está nascendo uma outra concepção que o messias era alguém divino humano claro que vocês devem estar lembrando do cristianismo gnóstico e da sua influência no século dois podemos ter talvez uma forte evidência de origens de alguns pensamentos do gnosticismo com o cisma que ocorrera na comunidade joanina e que pode ser percebido na primeira epístola de João no capítulo de número dois onde o redator ele fala daqueles que saíram da comunidade que eram de nós que estavam conosco mas não eram de nós ele tenta amenizar o impacto do cisma que ocorrera ok então aqui nós temos muitas coisas logo o conceito da construção cristológica do Jesus divino possivelmente nascera com a adesão de helênicos na comunidade cristã e a comunidade joanina tem essa evidência na própria epístola joanina Raymond Brown na sua obra o discípulo amado é um forte biblista neotestamentário que traz várias informações sobre isso e após esse dogma começar a ganhar força ele vai ganhando espaço no cristianismo primitivo e dividindo ainda mais os cristãos porque agora começou a criar os grupos daqueles que acreditavam que Jesus era um messias humano daqueles que acreditavam que Jesus era um messias só divino uma espécie de espectro daqueles que acreditavam que Jesus foi homem divino daqueles que acreditavam que Jesus não foi divino e nem foi o messias ou seja começou muitas controvérsias cristológicas que foram até o chamado concílio niceno constantipoloniano 325 depois de Cristo concílio de nicéia constantino 318 bispos Hário negando a divindade de Jesus e Atanásio defendendo sendo que no final os conciliares resolvem abraçar a linha atanasiana e defender assim a divindade de Jesus dogma que seria estabelecido no cristianismo que seria a religião central do império romano ou seja o império romano tem o cristianismo como religião central e contribuirá na construção da dogmática que Jesus foi divino humano espero espero que com essas informações tenha ajudado você nas suas pesquisas o estudo é muito grande você pode adquirir ele completo pelo telefone 11 970 98 42 32 além desse tema do seminário temático eu trabalhei outros eu trabalhei o deutero Isaías a origem cosmogônica em Israel a história do assembleianismo brasileiro foi trabalhado vários temas que vocês podem adquirir todos os temas estão gravados e todos os materiais guardados para que vocês possam adquiri-lo paulatinamente na proporção que vocês quiserem aprofundar as temáticas algumas dessas temáticas estudei na metodista no curso de mestrado e doutorado de ciências da religião e foi muito boa a experiência hoje eu dedico-me em compartilhar o conhecimento adquirido com meus alunos então um forte abraço um beijo no coração aí de todos meus alunos e de todos vocês que são inscritos no canal forte abraço aos nossos queridos membros do Enquetes Teológicas e aqueles que estarão conosco no seminário temático mensal do dia 27 ok do dia 27 agora vamos voltar aqui prontinho estamos de novo quero agradecer todos vocês que ficaram conosco até aqui que o criador vos abençoe e não deixem de compartilhar dar o like se inscrever no canal ajude o canal a chegar em mil inscritos para que nós possamos nos dedicar cada vez mais em produzir conteúdo teológico e científico aqui no canal que o eterno vos abençoe e em hebraico shalom lehitraot até logo paz e até logo e até logo tchau 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 Obrigado.